O Oscar sobe ao palco de teatro Tom Jobim. No formato voz e violão, o show é continuidade do projeto Concertos para a Amazônia. E Luzo Santos se apresenta com a banda Valet, com Estrela da Lapa, também no Rio. Um repertório e canções que fizeram parte da carreira dele na década de 80. Em São Paulo, Cindy Lopper se apresenta no Via Funchal. Após 14 anos longe dos palcos brasileiros, a cantera pop, ícone dos anos 80, lança aqui o mais recente álbum dela, Bring It to the Brink. Não será?